Oi rapaziada, começando o videozão novo Nós está descendo a serra aqui, mano O bagulho estava fechado a estrada ali Mandou nós por um caminho mó estranho aqui, tio Quem conhece aqui, comenta aí Isso aqui é Anchieta, Imigrantes? Eu acho que não é, porque normalmente Nós vai pela Imigrantes, mano Só que o bagulho estava fechado ali Para os caras ir de bike, tá ligado? Aí obrigou, tipo, estava fechado Aí obrigou todo mundo a ir por esse caminho aqui, mano Eu acho que isso aqui é Anchieta, todo mundo fala Que Anchieta é ruim, que é só duas faixas E aqui está sendo como? Cheio de curva e duas faixas, então é Anchieta Imigrantes que é boa, que dá para dar uma aceleradora no túnel Na curva os caras é foda, mano Os caras fecham na curva, tio Os caras não conseguem ir com o carro reto, tá ligado? Ligar logo o farolzão alto aqui para os caras me verem, né? Nossa, e as curvas, né? Calma, o bagulho é autentio, ai meu Deus Esse vídeo aqui, rapaziada Nós estamos indo para a praia, tá ligado? Já é na sequência de um outro que eu gravei Eu só não sei se a ordem que eu postei aí está certa Aqui o bagulho é doido Mas tem, se você não viu, tem outro vídeo Nós dando aceleradinha, empurrando a douradinha O Igão está vindo aqui atrás, tá ligado? Está com a douradinha Que a dele é 125, mano 125 na estrada não anda Daí eu falei, não, já vai com a dourada, né, mano? Para os 150, pelo menos, passa um pano Sofre menos Ô, doidão, 160 Deitando Nunca fui por esse caminho aqui, não Por isso que eu fico meio pau Eu já não conheço a moto Que é falco Não é minha Para quem não sabe, ela é do meu patrão lá da pizzaria Tá ligado? Porque ela passou uns dias na oficina Eu peguei só para amaciar o motor Aí eu já não conheço a moto Ainda aí Vim pelas essas curvas aqui Que eu não manjo Aí lasco E tem que como de boinha Não sei se tem radar nessa serra também, mano O retrovisor aqui Ele é meio paralelo Fica tortão Olha a curva Olha a curva Não sei se o foco pode deitar Deitando No final das curvas Imagina eu deita aqui O bagulho já sai de lado E aí lasca Aí o bagulho não está alto, hein, mano Eita porra Radazão Não sei se pega a moto Não sei Não tem câmera para trás Ixi Esse asfalto aqui Tudo riscado Nossa Parece que a moto vai escorregar, tio Nossa Que estranho Ixi Sabia que nós ia pegar uma chuvinha Na serra, mano Nossa Essas curvas Molhadas ainda É para lascar Eita Que beleza Ainda bem que vai começar os túneis Nossa Nossa Tomara que esse túnel vá Até acabar a chuva Limpar a câmera aqui Eita A chuva de novo Oxi Já parou aqui Oxi Já não está chovendo mais O bagulho O bagulho é mó doido Mano O tempo na serra Acho que é O tempo em São Paulo É estranho, tio Cada hora está de um jeito Acho que na serra É mil vezes pior O bagulho Cê anda um pouquinho Tá chovencendo um pouquinho O chão nem molhou ainda Cê anda Mas um pouco está sol O bagulho é doido E a falqueira é da hora Para dar uns olhinhos assim Rapaziada Cê é louco Uma moto boa, mano Nem estou cansado, mano Acho que normalmente Você viaja assim Olha, faz uma cotinha Que nós estamos na estrada Normalmente você viaja Sei lá Fica com a bunda doendo Pá Nossa, estou suavão, mano O bagulho é trator, né pai É, acho que por isso Que todo mundo fala Que por esse caminho é ruim Cheio de curva Tem que ir mó devagar Pela outro lá Que nós sempre vai Sei lá Que nós desce os túneis Arregaçando Vixi Ah tá, os caras Acho que vai só tirar uma fotinha Porque se o carro quebrar Aqui no meio do nada É triste, hein Ó, aqui já está molhado Já vai começar a chover de novo Quer ver? Ó, se liga Daqui pra lá está chovendo Ai, que doideira da porra, mano Olha, ali na frente Se pá já para Já Ó lá Parou Mano, o bagulho é muito louco O bagulho é tipo umas nuvens mesmo, mano Espero que não zoe minha câmera, né? E rapaziada Nem vem comentar aí Essa aí eu ia descer Com a marregação Deitar na curva Raspando o joelho no chão Quero ver Fica o chão molhado Se ia parar É no meio dos matos aí, ó Ixi, o bagulho Ixi, tio Essa chuva aí não está me animando muito não O bagulho está começando A ficar consistente, hein? Estou gostando disso aí, não, mano Ó o igão Eita, que o bagulho está apertando Meu Deus do céu Cadê os túneis? Deixa eu limpar o olho aqui de vocês Nossa, está chovendo bem agora, hein? Eita Vamos para a câmera aqui Olha, logo eu nasci Ô meu Deus do céu Manda essa chuva para longe, rapaz Não vai parar de chover não, hein? Eita, está começando a molhar aqui dentro já Eita, porra Agora fodeu Nossa Rapaziada, vou ter que finalizar o vídeo, mano Se não vai zoar a câmera E aí lascou tudo Nossa senhora Agora ficou bom, hein? Bagulho A chuva estava só na serra lá mesmo, mano Mó chuva lá da doida Você anda e chove aí Depois está seco já E chove de novo O bagulho molhou tudo Mas já está até secando Já como é que está batendo A blusa mesmo já está seca, filho Só falta secar a calça Estamos indo lá para o Guarujá Está ligado? Estamos chegando já Deve faltar uns 20 km Estou indo de boinha aqui Porque tem que esperar o igão, né? Se sair acelerando aqui Está de dourada Mas está ligado Não é um foguete dourado também, né? Isso E é isso, rapaz Acho que o vídeo já está grandão Voltei só para finalizar Teria que eu parei de gravar lá nas pressas Porque aqui do lado da câmera Aqui onde vai o microfone Eu vou até mexer nele aqui Eu espero que esteja funcionando, né? Daqui onde vai o microfone Fica um buraquinho Aí sim entra água, mano Com a câmera ligada Ele lasca tudo É por isso que eu já parei o vídeo logo de uma vez Que aí está ligado, né? Mas é nóis, seus loucos Gostou do vídeo? Clique em gostei Escreve no canal Deixe seu comentário Que é muito importante para mim Leio todos E é nóis Não esquece de seguir no Instagram E dar atenção na rifa lá da Brás Que é o primeiro link da descrição Demorou? Vamos juntos, seus loucos Até o próximo videozão E eu fui!